Fala galera, beleza? Juntos e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo que eu quero gravar mais um vídeo top de rebaixada de Brasil aqui, galera. Então, se esse vídeo começar, mano, já vai metendo seu dedo no like aí, né? Se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação, porque tá saindo vídeo todo dia ou quase nesse canal. E passa também na minha rede, se você sair também, tá na descrição do vídeo pra fotografar e bora pro vídeo! E bom, galera, nesse vídeo que eu vou comentar sobre um negócio muito top mesmo, muito top mesmo, mano, que podia vir pro jogo aqui, mano. Bom, como você já sabe aí, mano, lançou essa loja de carro, né, mano? Lançou uma loja de carro aí, enfim, bem top mesmo. Dá pra você fazer, dá pra você comprar seu carro, tá ligado? Então, galera, mano, tipo, e agora pra você pegar três carros, tá ligado? Muito top mesmo, véi, ideia. Dá pra pegar três carros agora. Antigamente dá pra pegar um, aí depois veio a notificação aqui, dá pra pegar dois, que foi um easter egg, e agora dá pra pegar três, galera. Dá pra pegar três carros, é, rapaziadinha. Dá pra pegar três carros agora. E bom, mano, como você sabe aqui, mano, o jogo, é, lançou uma carretinha, né, véi? Ele é só uma carretinha do jogo aí, fi. Vou mostrar pra você essa carretinha aqui, mano. E, tipo, aí, tipo, é bem, funciona bem assim, véi. Você leva um carro em cima, você me dá carretinha e empurra o outro. Ou, ele leva e puxa algum, ou ele puxa o carro que tá lá em cima. Bom, e como tem três carros agora, mano, tipo, como a gente é YouTube e grava vídeo, tá ligado? Ó, tipo, alguém precisa, tipo, jogar, né, sei lá, da hora também, se desse pra você levar os três carros juntos, rapaziada, é, rapaziada. Aí vocês falam, mano, começa a afiar um, afiar as ideias, véi. Como é que você vai colocar um carro aí, três carros na carretinha e puxar, mano? Mano, eu tive uma ideia, tá ligado? Mano, pode pegar um carro aqui e levar aqui. E sei se vocês já viram, mano, eu vou colocar a foto pra vocês ver se eu achar. É, tipo, é... Tipo, igual uma cegonha. Um carro embaixo e outro carro lá em cima, tá ligado? Um carro fica aqui embaixo, que aí tem, tipo, uma chapa aqui em cima e outro carro fica na parte de cima, mano. Tipo, dois compartimentos, tá ligado? Eu acho que podia vir sem ir pro jogo, mano, seria bem da hora mesmo. Vocês levaram três carros, meu parceiro. Amor, eu acho meio difícil isso acontecer, porque o Cébio vai pensar assim. Pô, velho, se um dia eu tentar liberar dez carros pra você pegar dez carros e andar com dez carros, o pessoal vão querer uma carretinha que leva dez carros. E olha o que aconteceu aqui. Eu tô flutuando com a carretinha. Meu Deus do céu, meu Deus. Acontece isso no vídeo aqui, mano, não tô acreditando. Meu Deus do céu. É, galera, é bem assim que funciona, mano. Aqueles bugs que aparecem no vídeo, é assim que acontece, mano. Só que só vejo pra vocês, mano. Um bug, mano, que... Pra vocês verem, mano, é sempre assim que funcionam os bugs, tá ligado? Eu pego e guardo, dou um corte. Só que só vejo pra vocês verem como é que funciona, hehe. Então, galera, isso aí, mano, ó. Voltando pro assunto que eu tava falando aqui, velho. Podia vir pra colocar aqui um carro embaixo, outro carro em cima, velho. Seria muito topinho. Eu tava tentando fazer um negócio, cara, que... Felizmente, mano, não funcionou, velho. Que é tipo, você pegar a F250, a F250, é um carro que tem a caçamba grande, né, velho? Sei lá. Tipo, você pega a F250 e coloca um carro bem pequeno, tipo um Gol, um Amp, um Fusca, em cima da caçamba e coloca outro carro em cima da caetinha e... Puxa, velho, parceiro. Aí você levar uns três carros, só que eu acabei de lembrar que a porcaria da F250 abre a caçamba pra cima, velho, tá ligado? Então, até desanima. Eu fiquei tentando com os outros carros, mas não funcionou, galera. Então, mano, comenta e fala pro SEB lá, mano. Ei, SEB, coloca aí. Precisa de pegar três carros, tá ligado? Fala com ele lá, mano, que vai ser muito top esse negócio se vir pro jogo aí, parceiro. Olha a loja de carros aí, mano. Acho que isso foi uma das nossas olhaças mais legais que de todos que teve aqui no jogo. E uma coisa que eu não gostei, mano, é que os carros tá meio... Sei lá, velho. Não tô achando muito estranho os carros, tá meio... Redondo. Sei lá, mano. Deixa eu fazer ideia. Mano, tipo, o carro tá meio colhido. A textura, eu não sei se é costume, não sei, galera. Comenta aí o que vocês acharem aí, parceiro. Mas foi top demais essa trilhação, galera. Foi top demais. Achei que um carro aqui... Ah, galera, uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês é esse aqui, ó. Vamos deixar o golzinho aqui, meu parceiro. Vamos de... Vamos de UMP. Ou L200. L200, L200. Essa braba, né, velho? Beleza, tô chegando aqui, fi. A novidade tá no shopping aqui, meu parceiro. Acho que vocês nem sabem disso aqui. Ó. Muita gente tava entestida ali, mano. Só na loja de carro ali, fi. Mas olha o que que tem aqui, fi. Também tem carro aqui, meu parceiro, ó. Também tem carro. Eita! Pegar batinho no carro do cara. Ô, Sebi. Galera, comenta pro Sebi aí, mano. Colocar pelo menos uns carros rebaixados, outros de som. Um carro meio diferenciado. Porque carro sem originals e qualquer coisinha normal, pô. Não tá engraçado não, né, Sebi. Coloca uma coisa mais topzona aí. Os carros rebaixados, meu parceiro. Coloca isso aí aqui. Ia ficar top demais, meu parceiro. Comenta isso aí por aí, galera. Seis aí só fica lá com o discote com ele lá, mano. Não sei se tem... Seis tem tempo, fala com ele lá. Se é muito topzinho pra você gostar de vir, galera. Então, galera, se você gostar desse vídeo aqui, mano. Comentando aqui sobre a carretinha, mano. Podia vir a carretinha, tipo, de levar três carros junto assim, mano. Tá ligado? Ia ser muito topinho, galera. Então, galera, se você gostar desse vídeo aqui, mano. Já vai metendo o seu dedo no like aí, né, velho? Se inscreve no canal e ativando o sininho da notificação. Porque tá saindo vídeo todo dia. Ou quase esse canal. Também passa também na minha rede social. Se é isso aí, tá na descrição do vídeo. Passa o teste lá. E muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Falei a nós e fui. Peraí, 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 galera. Fica aí, fica aí. O que que eu vou fazer? Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês é bônus, galera. Só pra quem fica até o final do vídeo, ó. Olha o que eu vou fazer. Eita, pego. Eita, que merda. Ah, mas... Então, olha que eu vou e vou alto, mas não sei.